Olá a todos! Neste vídeo vou resolver o seguinte exercício. Calcule o volume do corpo ω em R3 limitado pelas superfícies de equações. Temos aqui z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3. Aqui temos z igual a raiz quadrada de 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. E aqui temos uma superfície esférica de raio 2x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Bom, nós temos aqui dois cones, que é este e este. Aqui estamos a dividir por 3, aqui estamos a multiplicar x ao quadrado mais y ao quadrado por 3. Portanto, é de esperar que o cone mais apertado, digamos assim, ou mais fechado, seja este aqui. Portanto, o cone azul tem esta equação e o cone nesta cor meio roxa é definido por esta equação que está aqui. Portanto, o que nós queremos é, então, o volume do corpo ω que fica dentro da superfície esférica de raio 2, abaixo do cone azul e acima do cone roxo ou rosa, como queira. Bom, vamos lá então. Nós, evidentemente, que vamos usar coordenadas esféricas para resolver este exercício. As coordenadas esféricas são ρ, θ e φ. ρ é a distância de um ponto à origem. θ corresponde à rotação em torno do eixo vertical, do eixo de os eixos. E φ mede a abertura de um cone a partir da parte positiva do eixo vertical. Eu, antes de resolver o exercício, vou explicar um pouco melhor o significado das coordenadas esféricas. Vou fazer aqui um referencial. e vou colocar aqui um ponto P, alguns, no primeiro octante, para ser mais simples de visualizar. Temos aqui o ponto P. Aqui temos Z. E aqui temos o X. E aqui está o Y. Bom, então, ρ, como disse, é a distância de P à origem. Portanto, é aqui o comprimento deste segmento. Vamos por aqui, ρ. Φ é a abertura de um cone a partir da parte positiva do eixo dos Z. Portanto, Φ diria que é este ângulo que temos aqui. E θ é este ângulo aqui de rotação. Tá? Bom, então, Olhando para a figura, nós temos aqui um triângulo retângulo. Há aqui um ângulo reto, não é? Portanto, usando trigonometria elementar, vemos que Z é igual a ρ cos φ. ρ cos φ. Esta distância aqui em baixo. Portanto, aqui temos outro triângulo retângulo. Este ângulo aqui é π sobre 2 menos φ. Portanto, esta distância é ρ vezes cos cos π sobre 2 menos φ. Ou seja, ρ seno de φ. Tá? Bom, então, agora quanto é que vale o x? Aqui existe outro triângulo. Aqui há outro ângulo reto. Portanto, o x vai ser igual a este comprimento. Ou seja, ρ seno de φ vezes cos θ. E o y é igual a ρ seno de φ vezes seno de θ. Pronto. É esta a relação entre as coordenadas esféricas e as coordenadas carcianas x, y, z. Bom, vamos então agora descrever cada um destes objetos em coordenadas esféricas. Vamos começar por este cone aqui. Então, temos z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3. Eu vou puxar o 3 para fora da raiz e ficamos com z igual a 1 sobre raiz de 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora, então, vou substituir z por ρ cos φ. Portanto, ρ cos φ é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bem, mas x está aqui, não é? E y está aqui. Então, vai ficar, então, ρ seno de φ cos θ. Cosseno... Está difícil. Cosseno de θ. Mas é x ao quadrado. Portanto, temos que pôr tudo ao quadrado. mais y ao quadrado. Ou seja, ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. A raiz quadrada diz tudo. Tem que ir até lá à frente. Ok. Fica, então, agora, ρ cos φ igual a 1 sobre raiz de 3. E eu aqui consigo colocar ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ em evidência. ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ multiplica por cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. É a raiz quadrada até aqui. Pronto. Isto aqui é igual a 1. Fórmula fundamental da trigonometria. Ficamos, então, com ρ cos φ igual a 1 sobre raiz de 3 vezes a raiz quadrada de ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ. Bom, como ρ é positivo porque é uma distância, fica apenas ρ. Aqui temos a raiz quadrada de seno ao quadrado de φ portanto, deveria colocar módulo de seno de φ mas como φ varia de 0 a π é a amplitude máxima o seno aí é positivo portanto, basta-me escrever seno de φ seno de φ pronto. E agora, eu consigo cancelar este ρ com este ρ e portanto, o que é que obtemos? Vamos obter o seguinte eu vou passar por ali o cosseno e fica seno de φ sobre cosseno de φ ou seja, fica tangente de φ tangente de φ e passo o 1 sobre raiz de 3 ou seja, raiz de 3 para o primeiro membro vai ficar aqui raiz de 3 não temos tangente de φ igual a raiz de 3 isto acontece precisamente quando o φ é igual a π sobre 3 tangente de π sobre 3 é igual a raiz de 3 que é este ângulo que temos aqui na figura este ângulo que está aqui a abertura deste cone rosa é π sobre 3 ok, então em coordenadas esféricas já temos um dos objetos vamos agora ao outro agora temos z igual a raiz quadrada de 3 x quadrado mais 3y quadrado isto é equivalente a ter z portanto, eu vou pôr o 3 em evidência portanto, vai ficar raiz de 3 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado e agora em coordenadas esféricas temos ρ cos φ porque o z é ρ cos φ é igual a raiz de 3 bom, e agora vou aproveitar o que já foi feito reparem aqui há pouco deixe-me mudar de cor não, é esta aqui esta expressão é precisamente a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado que é esta que está aqui e deu ρ sen φ ρ sen φ pronto, mais uma vez este ρ simplifica com este ρ vou passar o cosseno para ali de maneira a obter a tangente portanto, obtemos peraí, peraí o que está mal aqui aqui não é não é assim aqui é aqui é vezes, está bem? dizia eu que ia passar o cosseno de φ para aqui de maneira a obtermos a tangente de φ fica então aqui tangente de φ igual a 1 sobre raiz de 3 bom, e a tangente é igual a 1 sobre raiz de 3 precisamente em 30 graus ou seja, em π sobre 6 portanto, aqui φ é igual a π sobre 6 que é a abertura aqui do cone azul este ângulo aqui é mais pequenino é π sobre 6 tá? então em coordenadas em coordenadas esféricas como é que nós vamos descrever o nosso o nosso corpo ômega portanto, o ômega repito é o que está dentro da esfera fora de um abaixo do cone azul e acima do cone rosa então vamos ter que φ está compreendido entre π sobre 6 e π sobre 3 portanto, aqui é a região entre os dois cones depois bom, aqui ainda não vimos mas reparem o que é que isto significa isto significa que ρ² é igual a 4 ou seja, ρ igual a 2 não se esqueçam que ρ é positivo ρ igual a 2 como estamos dentro da esfera o ρ é menor ou igual do que 2 e maior ou igual do que 0 a coordenada angular θ não temos qualquer condição sobre ela significa que o θ é qualquer ou seja, θ está entre 0 e 2π e 2π isto era de esperar uma vez que o nosso sólido ômega é espécie de um sólido revolução furado se eu rodar aqui esta pequena região parecida com um triângulo não é bem um triângulo mas é parecido se rodar esta região em torno do eixo vertical vou varrer digamos assim o sólido ômega pronto mas então o que interessa daqui são estas condições pois elas descrevem o conjunto ômega em coordenadas esféricas reparem que todas as variáveis estão compreendidas entre duas constantes isto é o melhor que se pode pedir relativamente a um conjunto então vamos continuar agora vamos calcular finalmente o volume vou escolher aqui a cor preta mais um pouco abaixo portanto o volume de ômega é por definição o integral triplo na região ou no corpo ômega da função integranda 1 e agora aqui pomos dx dy dz se preferirem podem substituir isto simplesmente por dv e agora vou usar coordenadas esféricas está bom? portanto vamos trocar aqui para azul tem coordenadas esféricas nós temos todas as variáveis não sei se se recordam todas as variáveis estão entre duas constantes portanto eu posso fixar a ordem com que as vou fixar é irrelevante vamos então começar por fixar o o teta por exemplo o teta está 0 a 2π depois pode vir o o pode ser o ρ o ρ é a distância portanto estamos dentro da esfera 0 a 2 e depois aquela região compreendida entre os dois cones é o φ que varia de π sobre 6 a π sobre 3 em graus de 30 a 60 e agora aqui uma coisa importante que nós não podemos esquecer que é o jacobiano das coordenadas esféricas que é ρ² seno de φ isto é importante e agora bom agora vai ter que ser por esta ordem portanto isto aqui é a variação de φ portanto temos que pôr aqui dφ agora temos aqui o ρ dρ e depois o θ não é? dθ bom isto é igual a primeira variável o primeiro o primeiro integral a calcular é é o integral de π sobre 6 a π sobre 3 dφ portanto aqui este este ρ² eu posso puxá-lo cá para trás uma posição apenas porque temos ali dρ e ficamos então com o integral de 0 a 2π 0 até 2 ρ² agora seno de φ dφ a primitiva seno de φ é menos cosseno de φ menos cosseno de φ a derivada do cosseno é menos seno portanto temos que pôr aqui o menos que é para dar ali mais e aqui colocamos π sobre 6 e aqui π sobre 3 pronto nós vamos vamos ter que substituir aqui o φ por π sobre 3 depois por π sobre 6 e fazer a diferença mas como temos ali o menos vão surgir muitos sinais menos então fazemos o seguinte bom aqui estou a esquecer de uma coisa que é dρ dθ basta-me fazer isto peço desculpa basta-me fazer isto eu ponho aqui o mais ponho aqui o mais e troco aqui a posição do π sobre 6 com o π sobre 3 ok? pronto então vai ficar integral 0 até 2π integral 0 a 2 ρ² vezes cosπ sobre 3 menos cosπ sobre 6 e é ρ dθ igual 0 até 2π 0 a 2 ρ² o cosπ sobre 3 e raiz de 3 sobre 2 e o cosπ sobre 6 é 1 meio dρ dθ pronto esta constante que está aqui vai passar lá para trás não é? e ficamos com raiz de 3 menos 1 sobre 2 integral 0 até 2π integral 0 a 2 ρ² dρ dθ ok? esta integral aqui é que é que é igual bom a primitiva de ρ² é ρq sobre 3 aqui um 0 aqui um 2 portanto isto dá 2 ρq sobre 3 menos 0 ou seja 8 terços tá bom? isto é igual vai ficar então 8 terços vezes raiz de 3 menos 1 sobre 2 vezes o integral de 0 a 2π aqui fica 1 não é? 1 dθ bem isto aqui é fácil de ver que é igual a 2π portanto concluindo isto é igual a 8 vezes raiz de 3 menos 1 sobre 2 não vou pôr 6 vou pôr 2 vezes 3 vezes 2π não é? vezes 2π ok? este 2 simplifica com este 2 e finalmente obtemos que o nosso volume o volume do nosso sólido ω é igual a 8 vezes raiz de 3 menos 1 fecha parênteses sobre 3 e vezes π tá? portanto este é o volume do nosso corpo ω tá? recordam-se é o volume deste conjunto que temos aqui dentro da esfera e entre os dois cones ok bom ficamos por aqui espero ter conseguido explicar isto da melhor forma possível fiquem bem e até a próxima tchau tchau